Um jogo com crescimento pessoal, vamos ver o que é. Parece Joy Maria? Oh, que bonitinho. Cara, é uma animação isso, cara. Mas é jogo? É, mas tipo, é uma animação da Disney, assim. Hum, hum, entendi o que você quer dizer. Eu sinto o poder que flui nessa ilha. Eu sinto o poder que flui nesse lugar, nessa ilha, parece. Você não entende ainda. Você não entende ainda. Opa! Era uma bonita, hein? Pegada interessante já. Com a ideia de que você pode ajudar esses espíritos perturbados. Com a ideia de que você pode ajudar esses espíritos perturbados. Mas... Você não pode esconder sua fraqueza de mim. Você não pode esconder sua fraqueza de mim. Você não tem poder. Eu não tenho poder aqui. Caramba, que referência Senhor dos Anéis, hein? É. Tá um pouquinho adiantado aí. Olha o visual, mano. Eu falei isso antes. Antes mesmo, porque eu já imaginava que ele falaria isso. Caramba, tá bonito esse jogo, hein, cara. Olha isso. Tem uns pequenininhos ali com ela, né? É. Nossa, velho. Que jogo lindo, cara. Caramba, pra um indie tá... Sensacional, hein, mano. Que jogo lindo. É uma espécie de Zelda, velho, pro Playstation. Se for exclusivo, claro. Tá com cara de ser exclusivo. Olha que irado. Caramba, transformação do lugar. Ela mata o bicho e libera os bichinhos. Kena, a ponte dos espíritos. Não falou ser exclusivo. Não falou. Talvez não ser exclusivo. Mas que chamou atenção. Chamou. Caramba, gostei demais, cara. Maquina. Nem detenção.